Para nós você, você nos acompanha pelas redes sociais, é isso né? Vamos lá. Sim, eu acompanho pelas redes sociais, hoje é a quarta vez que eu estou vindo aqui ao ministério. Primeiramente, boa noite, cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. E desde a primeira vez que eu vim nessa igreja, eu comecei a notar mudanças na minha vida. E aí eu comecei a acompanhar o pastor Maurílio às segundas-feiras e também ao culto aos domingos. E eu queria compartilhar com vocês um milagre que nós recebemos na minha família, na saúde do meu pai. E foi a segunda vez que eu entrei aqui nesse ministério. O meu pai, ele tem DPOC, enfisema pulmonar e é fumante também. E recentemente ele passou por uma pneumonia e ele ficou internado aqui em São José do Rio Preto por uma semana. E ao sair do hospital, nós passamos de um médico de confiança que é médico da família há muito tempo. E esse médico, observando os exames, verificou uma lesão na laringe, entre a laringe e a faringe do meu pai. E com o histórico do meu pai de fumante, ele encaminhou com urgência para o cirurgião. Porque ele falou, senhor Luiz, esse resultado não vai ser boa coisa pelo seu histórico. Nós já temos uma lesão, estou te encaminhando para o cirurgião. E dependendo do exame, ele já retira, faz uma biópsia para a gente ver a suspeita da lesão. Era uma suspeita de câncer de laringe. Nesse mesmo dia, nós estávamos aqui em Rio Preto, hospedados na casa da minha prima. E a minha prima também é desse ministério. Foi ela que me apresentou. E eu convidei meus pais para que a gente pudesse vir. Eles não são evangélicos, eles são católicos. Mas eles toparam. E nós viemos, eles gostaram muito. E naquela noite, a minha oração foi no sentido de pedir uma cura mesmo para o meu pai. E eu falei, senhor, 70 anos, vindo de um estado de sofrimento de saúde. Eu falei, senhor, se for direito divino, se o meu pai puder receber essa cura, eu oro por ele. E eu peço essa cura por ele, para que essa lesão não venha a ser um câncer. E, ok, terminou o culto. Nas semanas seguintes, voltamos em São José do Rio Preto, fizemos todos os exames necessários e voltamos ao médico. Quando ele abriu os exames, ele falou, não tem nada. E eu falei, mas não precisa fazer uma biópsia, como recomendação do médico anterior. Ele falou, biópsia do quê? Não tem nada. Não tem uma lesão? Não, não tem uma lesão. Não tem nada. E naquela noite... E eu tinha feito uma promessa com Deus. E eu falei que, se aquele exame não desse nada, que eu pediria a oportunidade para vir aqui e testemunhar e compartilhar dessa ação de Deus com vocês. E eu agradeço por essa rica oportunidade. 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 E eu agradeço por essa rica oportunidade.